Na paróquia de São Sebastião, a imagem de Jesus foi acompanhada pelo grupo que saiu da casa de formação Santa Terezinha e a de Maria saiu do asilo São Vicente de Paulo. Os fiéis participaram da missa e acompanharam o encontro na Igreja Matriz. Na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, os grupos saíram do Jardim Rio Branco e do Jardim Portal do Sol. Ele nos amou ao ponto de chegar ao fundo do nosso poço, para que aí sim ele pudesse se encontrar definitivamente conosco. A procissão do encontro é bastante significativa durante a Semana Santa, relembrando o caminho que Jesus percorreu até o Monte Calvário, uma das estações da Via Sacra, que se reflete nos dias de hoje, quando muitas mães acompanham o sofrimento de seus filhos e lhes dão força e coragem para seguir em frente. Os fiéis que participaram da procissão do encontro tiveram a oportunidade de refletir e perceberam como é importante colocar em prática os mandamentos de Deus. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor.